Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma live, hoje a live tá pra lá de especial, nossa primeira live da série Live dos Famosos, hoje a gente tem um convidado mais do que especial, muitos de vocês já conhecem e muitos outros não conhecem, mas hoje chegou o grande dia de vocês conhecerem essa pessoa que além de ser um médico muito competente, é uma pessoa muito querida, é uma pessoa de uma alma muito especial, que vai participar com a gente, com o Dr. Wesley, que vai trabalhar um assunto junto com a gente aqui, que é sobre o jejum, enquanto o pessoal vai entrando, o pessoal já tá entrando, vou chamar o Dr. Wesley pra participar aqui da live com a gente, o pessoal vai entrando, pra você que já tá aqui com a gente na live, compartilha essa live, porque hoje vai ser pra valer, vai ser um assunto muito bacana, Dr. Wesley, pra quem não sabe, antes dele entrar e queria fazer uma breve introdução, antes de ele se apresentar, ele realmente é uma pessoa que tem até um curso só sobre jejum intermitente, ele tem um curso online sobre jejum intermitente, são mais de 300 alunos que praticam essa técnica, ele tem um know-how gigantesco com essa ferramenta e vai compartilhar com gente tudo aqui, eu falei com ele antes da gente entrar pra live, já organizei tudo que a gente vai conversar e tem muita coisa boa pra vocês. Então, vamos chamar, vamos ver se o Dr. Wesley já tá aqui com a gente online, o pessoal que já tá entrando na live, compartilha essa live, clica na setinha aqui embaixo e chama a galera com a gente pra falar sobre esse assunto incrível. Deixa eu arrumar a luz aqui. Fala, meu irmão, boa noite. Fala, Dr. querido, boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, Dr. Tudo bem, e você? Como é que tá? Tudo ótimo. Tá escutando bem aí, meu amigo? Eu tô escutando bem, e você? Tá bom o som pra você? Tá ótimo, cara. O pessoal tá entrando aqui já, o pessoal tá bem animado hoje, porque assim, o pessoal já te conhece de primeira mão, sabe que assunto não vai faltar, informação não vai faltar hoje. Então, assim, eu tô muito feliz. Primeiro, quero te agradecer em público aqui, por aceitar o nosso convite aqui. Eu acredito que as pessoas precisam ter mais acesso ao seu conhecimento, eu acompanho você já, mas eu e minha equipe, a gente acompanha você nas redes sociais, e a primeira pessoa que a gente quis chamar pra essa semana incrível de conhecimento, a gente já conjetou você. A gente só tem que agradecer por se disponibilizar pra participar dessa live. Tenho certeza que muitos, todo mundo que tá assistindo aqui vai sair com um up e um a mais na sua saúde. Todos nós estamos ganhando com a sua presença, então muito obrigado, e espero que a gente possa fazer uma boa live, compartilhar muita informação, e todos nós possamos aproveitar. Obrigado pelo convite, meu irmão, obrigado mesmo. Bom, meu irmão, eu agradeço, assim, muito honrado aí com esse convite, já te acompanho, já, sei de toda a sua graduação, e cara, você faz um trabalho lindo aí na internet, e, poxa, eu fiquei realmente extremamente lisonjeado com o seu convite, e pode ter certeza que eu vou corresponder à altura aí, e como muitas pessoas estão aguardando aí o assunto, e pra mim é um privilégio falar de um assunto que pra mim não só faz parte da minha vida, né, mas faz parte da minha rotina do meu consultório, as pessoas, acredito que acontece com você também com isso, as pessoas me procuram a respeito do jejum, né, cara, a respeito do jejum, poxa, por que você tanto fala sobre isso, doutor, por quê? Poxa, minha amiga tá fazendo, perdeu peso, minha amiga melhorou os níveis de açúcar no sangue, e por aí vai. Então, realmente, isso é um sonho enorme, a gente quer compartilhar todo esse conhecimento aqui pra vocês, porque conhecimento tem que ser compartilhado. Exatamente, então, pra você que já tá aqui com a gente, já entrou, já batemos 300 pessoas, já ganhou a entrada, pra você que tá aqui com a gente, faz essa boa ação, compartilha, porque essas informações de verdade, não tem dinheiro que paga essas informações, então clica na setinha que tem embaixo na sua tela, chama, vai aparecer a lista do pessoal, chama todo mundo, chama todo mundo que vai aparecer, porque eu tenho certeza que uma pessoa, eu sempre falo, irmão, pras pessoas compartilharem, sabe por quê? O pessoal acha que falar pra chamar mais gente pra fazer movimento, e é uma coisa que eu sempre falo, eu tô nem aí pro número de pessoas que vão participar, se uma pessoa pegar isso que eu tô ensinando e põe pra valer e se beneficia, pra mim já é suficiente. Mas eu peço pra compartilhar, porque é incrível, e até sugiro que você sempre estimule as pessoas a compartilharem, porque eu recebo muita mensagem de gente que fala, poxa, fulano, meu primo me compartilhou, caí de paraquedas, assisti suas lives, e rapaz, o bem danado que me faz, eu precisava saber disso, nunca ouvi falar, tô te acompanhando, e é incrível, então assim, por isso que eu bato muito nessa tecla pessoal pra compartilhar essa live, porque eu tenho certeza, a pessoa que compartilhou já vai fazer um bem danado pros outros, né, e a pessoa que tá entrando novo aqui, acompanhando gente de novo aqui, vai se beneficiar muito, porque tem muito conteúdo bacana, e hoje, eu diria, irmão, assim, eu afirmo que hoje, se você me fala qual a ferramenta, qual o remédio, qual o instrumento, qual que, melhor terapia que existe na medicina hoje, eu afirmo certamente que é o jejum, essa é, porque é uma coisa que eu pratico há muito tempo, né, eu falo pras pessoas, eu pratico há mais de 15 anos de jejum, porque eu sou muçulmano, então na nossa religião, a gente acaba desde cedo fazendo, praticando jejum, e eu sempre estutava na faculdade que jejum é uma coisa que a gente tinha que tomar cuidado, que é uma coisa que não é muito bacana, e faz mal, cuidado de você não desmaiar, e falamos, poxa, será que Deus é tão, assim, ruim, né, pra mandar você fazer uma coisa que te faz mal, eu falei, não, tem coisa errada, comecei a estudar, comecei a ler, comecei a conhecer esse lado da medicina, que nós dois, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de se graduar numa medicina tão nobre, tão rica, que faz a diferença, e tudo começou a mudar na minha vida, então, hoje, essa, eu afirmo pra todos que estão assistindo aqui, vocês estão sendo introduzidos à ferramenta mais poderosa da medicina antiga, da medicina atual, da medicina do futuro, e hoje, com o Dr. Wesley, a gente vai conseguir trabalhar esse assunto com maestria. Eu queria... Só complementando, né, meu amigo, não existe nada de novo, exceto do que foi esquecido, né, cara? Exatamente. Eu gosto de iniciar minhas aulas falando isso, cara, é uma coisa milenar, tão poderosa, e a gente sabe por quê, né, não precisa nem dizer por que as pessoas perderam isso ao longo do tempo. Óbvio que tem muita influência por trás de coisas, coisas medicamentosas, alimentares, enfim, e óbvio... Indústria, né? Indústria. Dinheiro, né, lucro, sem ter. Dinheiro, nada. Rapaz, as pessoas... E a gente tem uma causation muito grande, né, você também tem uma propriedade, tem realmente uma... Com certeza as pessoas te procuram isso, porque você vivencia, e realmente faça minhas as suas palavras, faça as suas palavras as minhas também, que é exatamente isso, meu amigo. É a arma terapêutica mais poderosa para tratar diabetes, para tratar obesidade, qualquer coisa relacionada ao síndrome da resistência insulínica, né? Sim, então, eu queria começar a perguntar a você, eu chamo Wesley de irmão, porque a gente se considera irmão, mas o pessoal já vê que a gente conversa assim mesmo. Irmão, eu queria que você falasse um pouquinho, tipo, a pessoa acabou de entrar, caiu de paraquedas aqui, jejum, o que vocês estão falando? O que é jejum? Pra que serve esse negócio? Fala um pouquinho aí pra galera, o que é o jejum? Você é uma pessoa que não conhece, fala pra gente. É, o que é o jejum? A palavra em si é abstenção de calorias, né? E aí a gente tem que entender que existem jejuns terapêuticos e jejuns religiosos. Por exemplo, o jejum religioso que ele citou aí, é mais relacionado com a parte mais espiritual, vamos dizer assim. Algumas pessoas, e tem várias religiões, por exemplo, o muçulmano, a religião católica na parte da quaresma, os budistas. Então, esse intuito do jejum religioso é mais voltado para o alimento da alma, vamos dizer assim. É o jejum voltado realmente pela espiritualidade. Mas o que a gente mais fala aqui, que eu gosto de realmente estar praticando e estar fazendo, não que eu não deixe de fazer a parte espiritual, mas é o jejum terapêutico. Que é o jejum, pode ser intermitente, que a gente determina o horário que a pessoa vai se alimentar e o horário que a pessoa vai estar de jejum, legal? Então, esse é o conceito. O jejum terapêutico, que a gente fala que os benefícios voltados para a saúde, e tem o jejum religioso, que as pessoas acham que mais conhecem, mais como a parte religiosa da coisa, tá? O jejum terapêutico, de uns anos para cá, ele se tornou mais popular mediante os benefícios que ele foi se tornando, foi se apresentando para as pessoas. Por exemplo, um dos grandes benefícios aí é voltado para o emagrecimento, porque você tá deixando o seu corpo aí com a insulina extremamente baixa, e pra quem não sabe, insulina é o hormônio extremamente anabólico, ele retém água, ele retém gordura, e realmente quando você faz o jejum, ou seja, você passa um período aí, que seja de 12, 14, 16... Que a gente vai falar, né, dos protocolos. Dos protocolos a gente vai falar, e o chave principal é exatamente isso, deixar a sua insulina lá no chão, para favorecer essa aí sua queima de gordura voltada aí com a mobilização dos hastes, dos graxos estocados. E quem não quer perder peso hoje, né, e quem não quer perder peso hoje, hoje, mais de 50% da população tá acima do peso, né, então é uma coisa, e essa é uma ferramenta definitivamente incrível. Olha, irmão, olha como é que é incrível. Quem aí já tá, quem dos mais de 470 pessoas que tá aqui ao vivo, já fez o jejum, emagreceu, põe aí, hashtag jejum é vida. Eu sempre faço isso pro pessoal que nunca fez, ver que isso daí não é um achismo, ou uma falação, né? Põe aí, pessoal, no comentário aqui, quem já fez jejum é vida, porque realmente é a melhor ferramenta para emagrecimento, como você tá falando sobre a insulina, né? Exatamente, cara. E assim, voltando nessa parte do emagrecimento, cara, o negócio é tão simples, o jejum é tão simples que a pessoa, só as pessoas já acompanharem a gente na internet, consegue perder peso, então assim, é incrível como é que é. A simplicidade da coisa, do que é o jejum, é porque por trás da palavra tem um paradigma, né? Meu Deus, vou passar fome, jejum remete aí a passar mal, a você ter fraqueza, tudo por A gente vai falar dos mitos, né? É, dos mitos, tudo por conta das crenças, ah, saco vazio não para em pé, café da manhã principal refeição, aí fica na mente da pessoa, você como sabe aí, uma pessoa que programa a mente das pessoas, sabe quanto que a reprogramação mental é fundamental para quebrar essas crenças, né? Acho que todo médico devia saber disso, né? Trabalhar as crenças das pessoas, né? Exatamente. Não é só o coach, o psicólogo não, o médico tem que abordar essa parte, né? Eu bato tanto nessa tecla, né? Eu falo que assim, infelizmente, e médico usa a sua autoridade, ao invés de dar esperança para as pessoas, acaba com a esperança das pessoas. O que a gente mais atende em nossa clínica, né? Chega aquela pessoa que está desesperada, me falaram que eu nunca mais vou ter filho, que não tem cura, e a pessoa não acredita e vai embora, né? Exatamente. E voltando, né, Roussein, que a gente, como médico, a gente aprendeu o outro lado de como emagrecer. A gente aprendeu a usar medicamento, a gente aprendeu, que seja, sacsenda, que hoje está mais na atualidade, sibutramina, acho que as pessoas aí de casa já devem ter ouvido falar, posso te afirmar, ou até o HCG, ou que seja, posso afirmar com total convicção, não há nada mais poderoso para emagrecimento. Definitivamente. Não tem. Nenhum medicamento, o que seja, não tem nada. Então, realmente, a pessoa que sabe fazer, sabe todo o protocolo que a gente vai estar ensinando aqui, pode ter certeza que ela vai ter enormes benefícios. Não só no emagrecimento, né, Roussein? Não só no emagrecimento. Exatamente. Exatamente. Então, assim, agora a pessoa já está entendendo um pouquinho, né, que o jejum, a gente intercalar entre uma fase de abstinência do alimento e comer, né? E falar um pouquinho sobre o praquê do emagrecimento, né, que a perda de peso e diminuir essa resistência que está associada a várias doenças, entre elas, síndrome do ovário policístico, a mulherada aí. Eu falo, né, quando tem síndrome do ovário policístico, a melhor ferramenta é a jejum com low carb, né? E a gente está falando de gordura no fígado, que é cura para a gordura no fígado. Assim, é engraçado, né? A gente vê como a medicina trata gordura no medicamento e faz isso e faz... E o negócio é mais simples do que tudo. É simples de você fazer um jejum para perda de peso. Para Alzheimer, a gente sabe que é muito bom, porque Alzheimer é diabetes tipo 3, né? A gente sabe para demência, para epilepsia. Então, tem diversas finalidades, né? Exatamente. Mas, Wesley, meu irmão, eu queria que você contasse para o pessoal quem quer começar a fazer. Tem muita gente nova aqui. Eu vi o pessoal colocando nos comentários. Eu sou novo, caí de paraquedas e está começando a se habituar. Ao mesmo tempo que muita gente pôs a hashtag jejum é vida. Porque tem muita gente que já faz e acompanha a gente há mais tempo. Para quem é novo, explica para a galera aí. Como é que ela precisa fazer? Como é que ela começa? E qual que é o segredo do jejum que está na alimentação? Como que é, Rogério? Ajuda a galera. Mostra para a gente, por favor. Exatamente, meu amigo. Só pegando o gancho dessas doenças que você me falou, as principais causas de morte no mundo são doenças cardiovasculares, estão relacionadas com hipertensão. Pode ter certeza aí que a segunda aí está relacionada com obesidade, diabetesidade, que a gente fala hoje o termo, câncer e doenças pulmonares. Você pode reparar que as quatro, entre as três, quatro primeiras causas de morte no mundo, está relacionada com o quê? Está relacionada com resistência insulínica. Se você fizer jejum, você previne todas essas doenças. Então, são dessas totalmente preveníveis com o estilo de vida. E no jejum, você adotando isso, você previne isso. Mas, para as pessoas que querem saber como começar o jejum, na minha prática, meu amigo, eu começo sempre com uma limpeza do intestino, tá? É uma prática que eu faço aqui no meu consultório. Por quê? A questão que a gente já sabe que a maioria das pessoas estão inflamadas. Uma inflamação a nível intestinal. Então, eu começo com uma limpeza do intestino. Ah, doutor, como é que é essa limpeza do intestino? São três dias de um protocolo de jejum de proteínas, que são protocolos de sucos ricos em fibras, ricos em enzimas digestivas, que eu preparo o intestino da pessoa. No último dia, eu uso sal amargo, eu faço uma espécie de efeito laxativo, depois eu recolonizo a flora intestinal do paciente, porque, obviamente, todo mundo que tem essa inflamação tem uma desbiose intestinal. E a chave de emagrecimento é também você tratar a desbiose. Isso você já sabe. Então, eu começo, habitualmente, com um detox intestinal. Então, eu limpo o intestino do paciente, depois eu recolonizo. E, mediante isso, eu já inicio o jejum. Mas, lógico que eu não inicio o jejum logo de cara a 16. Eu vou começando brevemente, com de 12, 14 horas. Eu sinto também, se o paciente fala pra mim, olha, o café da manhã não é a principal refeição pra mim, eu já acordo sem fome, eu já consegui estender. Então, habitualmente, eu começo dessa maneira. Ou, quando a pessoa não estiver apta a fazer esse detox, mas a grande maioria das pessoas, eu tento já reduzindo, limpando a dieta, né? Fazendo o quê? Diminuindo os alimentos inflamatórios, glúten, carboidratos refinados, durante 15 dias, porque facilita. Porque, se você entra de jejum com uma pessoa com a insulina alta, ela vai ter muita dificuldade, ela vai ter fome. Então, o detox, eu já começo, já limpando o intestino, recolonizando a flora, mas já melhora muito essa questão da insulina. Ou a pessoa, eu começo limpando 15 dias. Mas, habitualmente, meu amigo, eu começo sempre com o detox intestinal, tá? Mas também tem o outro lado da pessoa limpando a dieta durante 15 dias pra iniciar o jejum, tá bom? Eu achei muito bacana essa parte do detox. Eu vi que a galera aqui toda ficou curiosa. Ô, irmão, você tocou no assunto e a galera ficou curiosa. Assim, eu sei que depende muito do paciente. E eu achei fantástico a sua abordagem. E eu sempre falo, né? É muito bom a gente escutar umas opiniões. É incrível, cara. É incrível. E funciona essa... O senhor, é assim, a pessoa já tá com aquele impregnada. Cara, pensa bem. As pessoas têm que entender. Pelo amor de Deus. 70% do corpo é água, cara. O principal nutriente é água. Então, você tem que purificar o seu corpo. Beber bastante água. Isso as pessoas têm que entender. Analogia que a gente aprende aí com o nosso mestre é... Tem um aquário, tem um peixe. Se a água tá suja, não adianta você alimentar. Você tem que tirar essa água aí. E o processo de detoxicação intestinal é isso. Você tá tirando essa água suja. Então, só nessa brincadeirinha, o paciente já perde 2, 3 quilos. Sim, sim. Diz de que tem toxina. Ah, é líquido? Não interessa. Mas é toxina. Você tá entendendo? Exato. Aí, é como se fosse um pontapé inicial pro meu jejum. Eu, geralmente, faço dessa maneira. E a pessoa aí está mais apta. Ela consegue aderir melhor ao jejum do que ela cair de paraquedas pra entender. Então, habitualmente, eu começo dessa maneira. E vou começando com 12, 14 horas, dia sim, dia não. E depois vou estendendo, tá? Mas a maioria das pessoas aceitam super bem isso. Sim. Porque, realmente, você fazendo essa limpeza intestinal, trocando a flora intestinal, você emagrece e permanece magro. Você troca uma flora intestinal nova, entendeu? O que você falou é incrível. Então, se você faz isso, você tem muita estratégia. O que a gente faz na clínica, assim, porque é quem trabalha com a parte dietética, né? O doutor nutriciênico, né? Tem o doutor Felipe, que ele é muito bom. Ele trabalha muito com o protocolo PODMAPS, dietônio inflamatório, modulação intestinal. Eu trabalho mais a parte metabólica, hormonal. Mas, lógico, eu dou uma pincelada. Mas eu pratico. Então, eu sei do que você tá falando e eu acho sensacional. Eu acho muito importante. Mas agora eu queria... Até a gente tava conversando sobre isso. Eu acho muito bacana você colocar à tona esse assunto, né? Sobre os sabotadores, né? Quais são os sabotadores do jejum? E eu quero que você aproveite e já me contem os mitos, né? Porque a gente sabe que tem muito mito, principalmente nós, médicos. A gente sabe que é nossa área. Eu sempre falo pra quem me segue aqui, pro pessoal que tá acompanhando nossa live aqui, que já vai ter mais de 600 pessoas. Pessoal, tá aproveitando aqui. Pra você que entrou agora, compartilha. Bata a ideia de compartilhar. Clica no aviãozinho aqui embaixo. Chama a galera, porque a gente tá entrando na parte legal da live, né? Eu falo que nós, no ambiente médico, infelizmente, eu não sei você, Wesley, mas eu, na minha faculdade, médico, seis anos de faculdade, eu escutei um professor falar de vitamina D, eu escutei um professor falando de carboidrato. Foi demais, né? Médico hoje, infelizmente, ele sai da faculdade não sabendo absolutamente nada dessa parte nutricional. E quando fala, ele fala uma coisa de uma forma ignorante ou errônea que induza as pessoas a fazerem errado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os sabotadores e os mitos relacionados a essa ferramenta poderosíssima que tem na medicina hoje em dia. Legal. E você falando dessa questão dos médicos, a palavra de médico pesa muito, né? Chega, ah, mas meu médico falou isso. Exato. Aí você, fora as crenças das pessoas, é o médico, fora as crenças. Aí são 30, 40 anos de crenças, e o que o médico corroborou isso pra uma hora e meia, pra duas horas, você tentar mudar a vida da pessoa, né? Exato. Durante a consulta. Exato. Com certeza, você passa muito por isso. Mas, cara, o principal sabotador que eu falo, sabe qual que é, José? Contar pras pessoas que não sabem o que é jejum. Exatamente. O melhor jejum é o que você faz quieto. Exatamente. O melhor jejum é o que você faz em silêncio. É, você fala pro educador, fala pro médico mesmo, o que seja. Ah, eu comecei a fazer jejum, eu tô 16 horas sem comer. Esse é o principal sabotador, cara. Você contar pras pessoas. Pra mim, esse é o principal. O outro principal sabotador que eu falo, é você entrar no jejum com pensamento negativo. Essa questão também é uma coisa poderosíssima. Você entrar com um pensamento que você vai conseguir já se visualizar com o objetivo. O que seja, emagrecimento, de cura, o que seja. É importante você entrar com pensamento positivo. Isso faz toda a diferença. Esses são os dois principais sabotadores. Um outro sabotador, também que a gente fala, é você quebrar o jejum de uma maneira errada. Com carboidratos refinados, ou de anti-food. Isso aí você tem que seguir na janela de alimentação o que foi programado pelo seu médico ou pelo seu nutricionista. Que seja uma adequação nutricional, por exemplo, uma low carb. Eu gosto muito da low carb anti-inflamatória. Sim. Eu gosto muito disso. Eu associo o jejum com a low carb e na janela de alimentação, low carb com a anti-inflamatória. Ah, não, eu quero fazer paleo, eu quero fazer keto. Então, tudo isso você pode estar adequando. Mas você não pode, de jeito nenhum, comer carboidratos refinados. Ou você quebrar ele de uma maneira com junk food. Então, esse também é um grande sabotador, que é você quebrar de uma maneira errada. Um outro sabotador é você deixar de beber água. Também é um grande sabotador. Porque o centro da fome e da sede é muito próximo. Às vezes você está confundindo, achando que é fome e é sede. Mas se você bebe bastante líquido, isso já dá uma melhorada, assim, muito, muito grande. Lembrando, né, Hussein, a fome real, ela aparece a partir de 48 horas. Você pode até falar aí, meu amigo, qual foi o recorde que você já fez jejum? Porque isso é muçulmano, para você, mas isso já está na sua alma. Olha, assim, é o que eu brinco para as pessoas. As pessoas me perguntam do jejum, às vezes falam como que é, porque é tão natural, né? Meu, a gente tem um dia corrido, você tem que trabalhar, se preocupar com um monte de coisa, responsabilidade. E tem gente que ainda tem tempo de perder tempo pensando em comida, né? Então, assim, jejum já faz parte do meu dia a dia. Tem dia que eu passo reto, já vou para outro dia, faço um treino. E depois do treino já tenho coisa para fazer, só tomo uma água, hidrato. Então, assim, é uma coisa que virou tão hábito, assim, que vira um estilo de vida. Não é mais um tipo de dieta. É uma coisa que, a palavra que para mim representa o jejum é libertação. Você se liberta de que hora preciso comer, por que preciso comer, preciso fazer minha marmita, preciso ligar para a fulana me trazer. Cara, vai trabalhar, você entendeu? Vai ver o que você tem para fazer. Vai buscar. Até porque a gente sabe hoje em dia, né? A gente sabe que o jejum, geralmente eu classifico o jejum em três partes, né? O terapêutico, o metabólico, para emagrecimento, para SOP, para doenças inflamatórias com endometriose, por aí vai. Segundo, o mental, para você melhorar a sua clareza mental, para quem quer fazer concurso, vestibular. E é o contrário, né? Você lembra da nossa era, quando a gente fazia vestibular? Cara, você tem que levar barrinha de cereiro. Barrinha de cereiro. Isso aí acaba de ser, cara. Exatamente. Você dá um pico de incidência no meio da prova, você já viu que você está viajando. E o terceiro tipo de jejum é o espiritual. Que nesse tipo de jejum, realmente, o que vai entrar para o organismo tem que ser mais restrito, né? Então, eu classifico nessas três horas. Então, quando você entra, quando você entende que o jejum é o normal do seu corpo, você quebra aquela crença que eu preciso comer o tempo inteiro, que saco vazio não fica em pé, que o café da manhã é muito importante, aquilo faz parte da sua vida. Então, se você me pergunta assim, você, quantos dias de semana você faz jejum? Quantas horas de semana você faz? Fala, cara, não sei te falar. Porque é uma coisa que é tão automática. Que é uma coisa que, assim, é incrível. E a gente vai falar ainda sobre como o jejum, ele casa com atividade física. Que muitas pessoas não conseguem relacionar. E hoje a gente se vê atletas de ponta. Eu tenho atletas que fazem Ironman, que fazem só com jejum e cetogênico. E o desempenho deles é fora da realidade. Então, assim, é algo incrível, né? E o que você falou, achei muito bacana. O segredo do jejum não é não comer, é o que comer, né? Uma dieta anti-inflamatória, uma dieta low carb, uma dieta realmente baixa de industrializados, glúten, laticínios, açúcar industrializado. E esse é o segredo. Porque eu vejo um momento e a gente fala, porra, eu fiquei 17 horas sem comer a semana inteira e não perdi peso. Você vai ver o que ela tá comendo. É pão, é macarrão, é pizza, é rodízio, sei lá o quê. E não vai ter como você melhorar. Então, assim, o segredo do jejum é o que você vai comer. Não só não comer. Então, eu queria ver uma coisa, eu vi um post que você foi muito legal. E eu falei pro meu irmão, que eu e meu irmão, a gente é sócio no negócio. Falei, cara, o Wesley fez um post muito massa sobre o jejum. E tem tudo a ver que é sobre... É o segredo. Pô, escutar isso de você. É sobre a alitose. Eu achei fantástico. Porque é uma coisa que muita gente realmente reclama, né? Nessa parte do jejum. Eu vi que você fez um post muito bacana. Compartilha aqui com a gente sobre esse assunto. Eu gostei muito do post. Eu queria que você falasse sobre isso. Primeiro, né? Quando a pessoa tem essa alitose, a gente tem que pensar alguma doença oral. Então, se ela tem alguma coisa relacionada à saúde bocal. Então, sempre é muito bom avaliar com o dentista. Isso é a primeira coisa que eu falo pra pessoa. Vamos procurar um dentista pra você estar avaliando a sua saúde oral. Ok. Se a boca tá ok, a gente tem que investigar a primeira coisa. Uma das causas de alitose é a cloridria. Uma das primeiras causas é a cloridria. Óbvio. A grande maioria... Você ouviu falar de a cloridria ou hipocloridria na faculdade, Wesley? Nunca. Nunca. Até porque tratamento de gastrite era o meprazol. Um veneno. Um veneno. De cada 10 pessoas, 5, 7, 8 tomam o meprazol. Isso aí favorece uma cloridria e, consequentemente, vai aumentar a sua alitose. Uma outra causa é a desbiose intestinal. Essa desbiose intestinal também é uma grande causa que promove isso. Então, por exemplo, como é que eu posso melhorar essa questão da alitose? Ok, minha boca tá ok, eu tô com a cloridria, eu tô com desbiose. Beleza. Uma das coisas que eu faço é o limão em jejum. O limão em jejum melhora muito essa questão da cloridria. Só deixa eu explicar pro pessoal o que é a cloridria. Pessoal, tem muita gente que é nova aqui. A cloridria, a palavra A ou hipo é pouco cloridria, ácido clorido no estômago. Então, é falta de ácido no estômago. O nosso estômago, ele tem um pH em torno de 1,5 e 2, 2,5. Então, ele é muito ácido, ele precisa de ácido pras enzimas digestivas funcionarem e você conseguir fazer digestão. Quando você tem pouco ácido, que é o que o Dr. Wesley tá falando aqui, você começa a ter alitose, porque não digere, putrifica o alimento, como se fosse um ralo. Começa a subir. E qual que é a dica, que eu acho essa fenomenal? Exatamente. Uma dica que eu gosto muito é usar o limão em jejum, que isso é clássico, você melhora essa questão da cloridria. Ou, lembrando, com água, ou também você pode usar suplementos. Por exemplo, o cloridato de betaina. Lembrando, pessoal, sempre com a prescrição de algum médico e nutricionista. Cloridato, o intuito é que a gente não vai passar dose, nada. Mas existe um suplemento que melhora muito isso junto com a questão de tomar o limão em jejum, né? Outro tratamento que eu gosto é da questão da desbiose. Igual eu falei com você, mas eu já trato ela... No começo. No começo. Eu tiro a flora intestinal doente e recolonizo. Então, a grande maioria das pacientes não refere muito essa questão da alitose, porque eu já tô tratando a desbiose. E já indico sempre o limão em jejum. Mas, mesmo assim, tem algumas pessoas que querem... Ah, mas é uma coisa... O que eu posso estar fazendo? Uma coisa que eu gosto muito. Bochechar com óleo de coco. Top. Topíssimo. Você bochechar, porque óleo de coco, ele é bactericida, antifúngico. Ele dá uma equilibrada aqui na flora bacteriana da sua boca. Então, isso aí é incrível. Uma outra coisa que eu gosto também é que você pode estar mastigando cravo. Sabia disso, cara? Uma indica final. Bacana, bacana. Uma coisa natural. Antigamente falavam muito, faziam muito isso, né? Mastigar cravo. Muito bacana. Sem contar as propriedades do cravo, né? O cravo tem substâncias antioxidantes, antiparasitárias. É incrível o cravo, né? Então, assim, pra mastigar é um prato cheio, né? Exatamente, cara. E água saborizada também é uma coisa interessante. Com hortelã. Eu acho também incrível. Mas olha só. Você fazendo todas essas medidas aí, com certeza você melhora a sua halitose. Então, tem que estar atento à saúde bocal. Depois ver essa questão da cloridria, que o nosso amigo aqui explicou muito bem. Também é relacionado com a disbiose. E tem todas essas dicas do óleo de coco. E você mascar um cravozinho que ajuda pra caramba. E água saborizada. Ótimo, ótimo. Muito bacana. A galera já tá piada aqui. A galera tá curtindo. Tô acompanhando alguns comentários. E realmente, porque assim, é o que funciona, né? Nós como médicos, que a gente tem o nosso negócio. A gente já atende muita gente há um tempo. A gente vê que funciona. Então, não é mais um machismo, né? E eu espero que as pessoas estejam aproveitando. Pra quem entrou agora, assiste a live no começo. Depois a gente vai compartilhar com vocês. E a gente viu as mil maravilhas. O jejum, que é uma ferramenta incrível como fazer. Alguns medos, sabotadores. Mas, Wazley, conta pra gente aí. Todo mundo pode fazer. Ou assim, você vê que tem restrições. E por que das restrições em relação ao jejum? Explica pra galera mais um pouco sobre isso. Exatamente, meu amigo. Lógico que não é pra todo mundo, né? A gente tem que ter cautela com algumas pessoas, algumas indicações. Por exemplo, gravidez. É algo realmente que eu não indico o jejum intermitente. Simplesmente porque eu desconheço nenhum... Não tem nenhum artigo que corrobore eficiência, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei como é que é essa parte mais voltada pra religião, como é que é. Mas falando de jejum terapêutico, sim, é proibido você usar, fazer o jejum durante a gestação. Porque realmente não tem nada que comprove essa questão da eficácia. Ou se vai ter algum prejuízo fetal, crescimento. Então, é melhor realmente pecar pelo excesso. Mas eu fico imaginando, meu amigo, como é que é na época das cavernas? Como é que eles faziam? Entendeu? Eu fico imaginando. Posso te falar como é que é na religião? Porque a religião, a gente... Interessante que a gente entende isso. Na religião, a gestante, ela pode optar. Ela pode tanto jejuar quanto pode não jejuar. Depende muito do caso da gestante, né? Então, se não é obrigado, ela não é obrigada a fazer. Olha que legal. Ela não é obrigada. Mas se a mulher, ela vê que ela tem condição. A gestação dela tá indo muito bem. Ela é uma pessoa que tá um pouquinho sobre do peso. Tem aquele estoque, né? Então, nunca vai faltar energia. Ela pode optar por fazer. Mas quem não acha que vai arriscar, pode fazer em outros dias depois. Mas, então, assim, é aquela coisa. Pode como não pode. Então, assim, tá ali. Não é obrigado. Você pode fazer como você não pode fazer. Então, muito bacana o que você falou. E quem mais? E quem mais vai dizer que não pode? Eu não coloco a amamentação como uma contraindicação absoluta. Eu coloco uma coisa relativa. Por quê? Porque tem mães que amamentam e se sentem bem. Mas tem algumas que amamentam e aumentam a sua fome, né? Então, pode atrapalhar um pouco. Mas é uma contraindicação relativa. Igual eu tô te falando. Da mesma maneira que nessa parte religiosa que você me falou durante a gestação, que pode ou não pode, depende muito se a mãe quiser, eu classifico da mesma maneira que a amamentação, que eu deixo a critério da mãe e ela vai dar esse feedback pra gente. Vai dar esse feedback. Mas é uma contraindicação relativa. Uma outra contraindicação relativa que eu falo é o diabético tipo 1, né? Aquele diabético que toma insulina. Por que eu falo que é uma contraindicação relativa? Por que você tem que ter uma conversa muito íntima e uma conversa muito próxima com o médico, o prescritor, o endócrino dele. Por quê? Ele vai ter que fazer ajuste das doses. Não tem como. Ele vai entrar em jejum. Pra ele evitar de ter uma hipoglicemia, você tem que ajustar as doses da insulina. Então, não é impeditivo você estar fazendo o jejum no diabético tipo 1. É uma contraindicação relativa. Você tem que estar muito bem alinhado com o médico, com o endocrinologista, pelo fato de você estar ajustando as doses. Porque se você fizer jejum e manter as doses, o paciente vai ter hipoglicemia. Então, essas são as contraindicações. Além de outras, criança baixo peso, acho que realmente não tem indicação. Idosos sarcopêndricos com deficiência de massa magra. Aquelas medicações, né, Roussein, que você depende de tomar algum remédio com estônomo cheio. Talvez um anti-inflamatório, algum antibiótico. Então, realmente, eu prefiro não indicar nesses casos. Bom, e uma coisa também que eu sempre corto já de cara, é quando eu vejo algum paciente ter algum transtorno alimentar. Tem uma bulimia, uma anorexia. Então, se você for encaixar o jejum nela aí, se você não estiver bem conversado, não tiver uma reprogramação da mente, tudo aquilo, você pode ser um desencadeador. Então, tem que ter cautela nesses pacientes aí. Então, você tem que acompanhar com um psicólogo ou um psiquiatra, o que seja. Mas fazer essa reprogramação que é muito importante, né? Isso, isso. Então, acho que são as principais contraindicações, cara. Tem alguma outra que você está lembrando? Eu faço 100%. Elas que a gente mais fala, abaixo da tecla, são sarcopênico, crianças com baixo peso, gestantes, lactantes. São essas pessoas que a gente mais precisa... E se você for ver, é quase ninguém, né? Ou seja, pessoal, bora pro jejum, entendeu? E tem uma coisa que muitos me perguntam, assim, a pessoa talvez, ela fala assim, mas eu já sou magro, né? O jejum indicado pra mim, né? Eu costumo responder que o segredo é a frequência que você faz. Você não precisa fazer todo dia com uma pessoa que está sobrepeso. Você pode fazer um dia por semana, ou duas vezes por semana, ou a cada 10 dias com uma forma de limpeza. Porque eu falo que uma das coisas mais incríveis do jejum é a parte de destoxificação. A própria limpeza que o nosso intestino faz, né? Porque até na fisiologia do nosso intestino, o nosso intestino é um dos órgãos mais importantes pra fazer faxina e destoxificação do corpo. Só que ele não vai fazer destoxificação se tá caindo comida ali o tempo inteiro. Então, quando você suspende essa ingesta de alimentos, seu corpo por si só já começa a fazer movimentos peristálticos de eliminação, né? De toxinas ali presentes nas nossas alças intestinais. Então, assim, pra quando um paciente seu tem baixo peso, não quer perder muito peso, como é que você orienta isso? Como é que você conversa com a pessoa? Eu sou da mesma linha do que você. Já pegando o gancho que você falou dessa limpeza, eu gosto muito da palavra purificação, né? Da mesma maneira que você fala aí que o jejum é libertador, né? Ele também é um facilitador. Eu gosto muito dessas palavras. Encarar o jejum como uma purificação do corpo, né? Mas, olha, eu compartilho a mesma ideia do que você, meu amigo. Que realmente depende muito da quantidade e também na janela o que ele vai comer, né? Eu geralmente, se eu quero preservar a pessoa, não quiser perder peso, eu não faço com tanta frequência e aumento os carboidratos bons nessa janela, tá bom? Eu aumento um pouco mais os carboidratos e gosto muito de aminoácidos essenciais nessa janela. Por exemplo, tem vários aí no mercado. Eu gosto do amino. O do amino é bom, sim. O amino é bom. Muito pelo sabor. Eu gosto muito. É incrível. É incrível. Então, assim, aí ela dá uma segurada na questão do peso e aumentando aí a ingesta de carboidratos bons. E o pessoal acha que são carboidratos complexos. O que são carboidratos complexos? São carboidratos com mais fibras, batata doce, os tubérculos, inhame, tudo isso aí pra você conseguir segurar essa questão do peso e, obviamente, vai fazendo menos tempo ou vai fazendo menos frequência na semana. Eu compartilho exatamente a mesma ideia de você. Eu queria... Pode falar, pode falar. Não, pode falar, cara. Pode falar. Eu queria usar a palavra que você usou, que eu achei incrível também, além de libertador, né? A palavra purificação eu achei mágico. E, assim, me fez pensar em outras coisas porque o jejum é muito profundo, né? Mas a gente ficaria três horas falando aqui fácil, fácil. E a gente tá aqui 40 minutos pensando que é dois, né, cara? É muito... Não, exatamente. Já faz 40 minutos e parece que começamos agora. Você falou assim, purificação do corpo, né? Só que aí minha mente já foi mais pra dentro, né? Purificação do corpo e purificação da nossa mente e da nossa alma. Por quê? Olha que incrível esse raciocínio, né? Quando a gente entende jejum. O ato de jejuar, né? Ele faz a nossa mente se empoderar de uma ferramenta chamada o poder de falar não. Se você tá em jejum e você sabe que não tá na hora de comer, você tá lá naquela hora. Pô, como ou não como? Você programou um mês. Eu tô de jejum. Eu não vou fazer isso. Então, quando eu aprendo a falar não pra comida, eu aprendo a falar não pra uma pessoa tóxica, eu aprendo a falar não pra um comportamento tóxico, eu aprendo a falar não pra um hábito tóxico, eu aprendo a falar não pra várias coisas que me incomodam. Porque hoje em dia, a maior parte dos problemas psicológicos, hoje, das pessoas, elas não sabem falar não. Elas não sabem se conectar com a essência delas. Elas não sabem se conectar com esse poder interno deles que se resume nessa parte de poder de falar não. Então, olha como ele trabalha nessa parte de purificar a mente. Assim como quando você aprende a falar não pra comida em primeira instância, pra purificar o corpo, pra limpar a clareza mental, você cria o poder de falar não, falar não, falar não. Olha como isso começa a refletir na minha alma. Eu tenho as minhas crenças. Poxa, eu sei que é errado ultrapassear. Eu sei que é errado odiar. Automaticamente, sua alma fica tão leve que é mais fácil pra você que tá me ouvindo, pra vocês que estão ouvindo a gente, que perdoar é mais leve. Chega a ponto de perdoar é leve. Deixar de odiar é leve. Amar o próximo é leve. Servir as pessoas é mais leve. Então, olha como o jejum, numa brincadeira, de eu fazer pra emagrecer, ou de usar ele como uma ferramenta pra melhorar a minha saúde, eu melhoro a minha mente, eu melhoro a minha capacidade mental de tomar decisão, de criar um propósito, de criar metas, de realizar compromisso, rotina, fazer, se afastar de quem me faz mal, se aproximar de quem tá andando no mesmo barco. E, consequentemente, quando eu domino esse poder da minha mente, eu começo a ter poder da minha alma, que o poder da alma, eu bato muito na tecla do poder da alma, que um dia a gente pode fazer uma live só sobre isso, a gente compartilhar, a sua alma, ela começa a criar um poder de atrair, e realizar, e criar a realidade que você quer, que você se aproximar, talvez, do Criador, porque você começa a vibrar na frequência mais alta, você tá mais leve, você vibra na frequência do amor, onde tá tudo leve, limpo, solto, sereno, e você consegue servir a humanidade, porque, entre nós aqui, pra gente não tá aqui nada mais, nada menos que servir o nosso Criador, e servir as pessoas, sermos úteis, que é o que a gente busca, e eu tenho certeza, que eu acompanho esse trabalho, é uma coisa que você busca sempre fazer, então, o jejum trabalha até essa parte, essa purificação, a palavra que você usou, eu achei simplesmente incrível, purificar o corpo, a mente, a alma, purificar o todo, purificar o ser humano, e por isso eu bato na tecla Wesley, que, poxa, cara, jejum é uma ferramenta boa na medicina, na psicologia, no congresso que a gente fez, e já tô avisando todos, o doutor Wesley vai ser meu parceiro no próximo congresso que tiver, eu falei, o quanto essa parte do jejum, ele não só tem que ser médico e aplica, o psicólogo tem que orientar jejum, o nutricionista tem que orientar jejum, cara, você quer meditar, eu convido a pessoa pra ela fazer uma meditação, depois de tomar o café da manhã, e uma meditação depois de jejum, é incrível a diferença de uma meditação pra outra, então não é à toa, então jejum ela se aplica em todas as áreas da saúde, então por isso que eu falo, então por isso que eu quis trazer você hoje, o seu conhecimento vasto, pra falar dessa ferramenta, que a palavra que você usou foi sensacional, né, a purificação do corpo, da mente, da alma, e isso é incrível, né, pra trazer saúde pra gente, é incrível. Exatamente, meu amigo, assim, que explicação brilhante, cara, e profunda, parabéns, cara, top demais, as pessoas ganharam conteúdo, é incrível, cara, com essas coisas. Ganharam com o seu conhecimento, eu fiquei muito feliz, eu aprendi demais, pra ser sincero. Então resumindo, cara, por isso que eu gosto de chamar, do milagre do jejum, cara, e promove milagres. Ah, é, pra quem não sabe, já vou aproveitar aqui, antes de iniciar a live, quem me segue e não segue o Dr. Wesley, cara, o Instagram, cara, é massa, você que faz seus posts, cara? Oi? É você que faz seus posts? Sim, cara, eu tenho uma equipe que lhe ajuda, mas eu que escrevo a grande maioria das coisas. Cara, eu acho fenomenal os seus posts. Então, pessoal, segue lá o Dr. Wesley, ele tem uns posts muito bacanas, e ele tem um Instagram que é o Milagre do Jejum também, que ele sempre posta coisa lá, e tem um curso só sobre jejum, que pra mim, tá, quem não segue, começa a seguir, porque vai ganhar muito, sempre faz postagem, e hoje que você posta muito, eu acho isso uma sacada, essa geração de conteúdo, você faz um bem danado, cara, quem te segue, se beneficia muito, e eu sou um deles. E a gente tem um alinhamento de propósito, eu e você, né, cara? Sim. Me interessa quantas pessoas estão assistindo aqui, mas que uma seja impactada, uma que seja impactada, eu já vou ficar feliz, cara, amanhã, eu vou começar a fazer o meu jejum, eu vou começar, enfim, aí vai contando pra outras pessoas, realmente isso que a gente tem que passar, é conhecimento, alinhamento de propósito, que a gente tem, de fato, o nosso propósito aqui, está exatamente alinhado, que é realmente mudar vidas, é mudar vidas, é transformar vidas, cara. Exatamente, muito bacana, muito bacana. Agora, eu queria fazer uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta que muitos perguntam aqui, eu tenho certeza que você está cansado de escutar essa pergunta. Doutor, limão quebra o jejum? Então, cara, vamos lá. Eu, particularmente, gosto muito de indicar o jejum, o limão em jejum, pelos benefícios que eu falei da cloridria, né? O limão, não existe um consenso, né, cara? Assim, eu já vi pessoas falando que quebra, outro não quebra. Bom, vamos ver se a gente compartilha da mesma ideia, né, cara? Se compartilha. Na minha opinião, como ele é baixa caloria, ele não chega a ser suficiente em quebrar, estimular a insulina, ao ponto de você estar quebrando o jejum. Então, assim, até porque, realmente, o limão é baixa caloria e não vai influenciar muito nessa questão. Não sei se você compartilha dessa mesma ideia, mas tem pessoas que não. É só café, chá, água. Então, assim, não sei se você compartilha. Mas, assim, mesmo se quebra ou não quebra, eu sempre indico pelos benefícios da questão da cloridria, por rico em antioxidantes, por realmente é rico em vitamina C, então, realmente, eu sempre indico limão em jejum. É, ó, sabe o que eu costumo fazer pro pessoal? Eu, como eu, geralmente, quando alguém me pergunta isso, eu falo, depende, que jejum você está fazendo? Se você está fazendo jejum metabólico, terapêutico, cara, o importante é não aumentar a insulina. Então, pode tomar com limão, você pode, até um Bulletproof Coffee, né, que o café é a prova de base, que vai óleo de coco, fala, cara, manda bala. Só não aumenta a insulina. Só não aumenta a insulina. Agora, quem quer fazer um jejum pra, cara, trabalhar as partes mentais, pra aumentar o fluxo sanguíneo no cérebro e tudo mais, fala, olha, já é melhor você segurar um pouco na quantidade de calorias. Então, assim, não ingerir nada que tenha calorias, porque só do fato de você ingerir alguma coisa, isso vai recrutar sangue pro seu plexo mesentério, pro estômago, pra fazer digestão. Então, assim, evita, né? Então, assim, o limão ainda até vai. Café, sem adoçar o chá sem adoçar o limãozinho ali, só pra dar um tchan na água, beleza, né? Agora, no jejum espiritual, que eu falo, aí é nada. É nada. Aí é nada. Nem água, nem água. E é incrível, cara, assim, eu sempre me pergunto, eu falo, poxa, cara, que jejum mais sacrificante. Mas quando você faz, aquela história, né? A gente, às vezes, não consegue entender as coisas até a gente fazer, né? Mas quando você não ingere água no jejum, fala, pô, mas sem água não dá pra viver, mas eu falo de um jejum de 12, 16 horas no máximo. Seu corpo fica tranquilamente sem água. E o pessoal fica, assim, todo esse tempo sem água e nem sei o que que tá falando, né? A gente até briga com nossos pacientes pra beber água, né? Exatamente. sabe o que você falou no jejum? Não, mas, pô, você fica dois dias sem beber água e você quer, agora você parou nisso, né? O jejum, quando você não ingere água, ele é incrível, porque você não sente fome, cara, é absoluto, assim, e não sente fome. E quando você não ingere nada, nada cai no seu sistema digestivo, todo o sangue, até o sangue mínimo que vai pra fazer a absorção de água, ele é destinado pros órgãos vitais, que é o cérebro, coração e rim. E é incrível, o poder de destoxificação e leveza do corpo, se sente o corpo, parece que tá andando nas nuvens, cara, é incrível. Então, assim, mas, mas isso é um espiritual, é um jejum de 12, no máximo 16, 18 horas, depende muito da pessoa, na nossa religião, não passa de 13, 14 horas, então, assim, é uma coisa que realmente traz uma leveza, mas isso daí é um terceiro, mas então, geralmente, pra quem me pergunta sobre ele, irmão, se quebra o jejum ou não, geralmente eu falo que não quebra, como você falou, não aumenta, não aumenta a insulina, é pouquíssima caloria, então, não atrapalha os dois tipos de jejum, os mais comuns que a gente orienta, né? Exato. Aí me fizeram mais uma pergunta. Atividade física. Atividade física. Antes de falar da atividade física, a gente tem 10 minutinhos, acho que dá pra gente responder essas duas perguntas. Fala a pergunta, assim, eu recebo muito essa pergunta. Doutor, diabético, pode fazer jejum? Poxa, pelo amor de Deus, você tá... Você deve fazer. Deve fazer, cara, você não pode fazer, você tem que fazer. Você tem que fazer jejum. Você não tem opção, né? Não tem opção. É o melhor tratamento que existe. Não vai ser metformina, não vai ser... Wesley, sabe uma coisa que eu tava comentando até com um colega de trabalho nosso, não faz nem uma semana. Falei, cara, eu tava lembrando das aulas de endócrino, né? A professora falou, lembra que a gente ia decorar uns 20 nomes de remédio, cara? Esse serve pra... Esse é pra isso, esse é pra isso. Atua no CEO. era um monte de nome de remédio. E eu já questionava, eu falei, cara, não é possível. O cara come muito açúcar, tem diabetes. Qual que é a lógica de usar remédio? É só tirar a causa. Eu falava pra professora assim, professor, não é só tirar o açúcar, ele tá tudo bem. Não, não, isso também é importante, mas a gente tem que usar alguma... É o segundo problema, né? Cara, é incrível, eu ficava muito louco quando o professor falava isso daí. Eu tenho certeza que você também sabe do que eu tô falando. Então assim, e como é óbvio, hoje diabetes se trata só com jejum e low carb. Acabou, cara. Simples. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. E é uma pergunta que muitos fazem. Por quê? Porque é um dos mitos. Porque você escuta médicos falando que não, não, se é diabetes, você tem que comer de 3 em 3 horas. Meu Deus, né? Não, exatamente. Eles ajustam a dose de acordo com a alimentação, né? É incrível, é uma coisa assim, bizarra isso. Ah, não. Agora, ele tá comendo um pouco mais de carboidrato, tá comendo de 3 em 3 horas, deixa eu ajustar um pouco mais a insulina. Aí você tá dando, literalmente, gasolina pro fogo. Não tem jeito. É tratar o contra com álcool, né? Exatamente, cara. Bom, antes que acabe o tempo, eu queria falar um assunto muito bacana, você que é um cara alta performance, eu acompanho você, você é um cara muito empenado na atividade física. E como é que fica esse negócio de atividade física em jejum? Que é uma coisa que eu faço já faz 7 anos, treinar em jejum. Mas fala pra galera aí que tem medo de treinar em jejum. Como é que você orienta o pessoal? Olha, eu vou ser sincero, cara, eu geralmente, cara, eu pergunto as pessoas, eu posso fazer atividade física em jejum? Eu falo, depende. Depende que estágio onde você está, qual atividade física e qual o seu objetivo. Se uma pessoa é sedentária, uma pessoa que nunca fez atividade física, vai começar a fazer uma atividade física em jejum, não é recomendado, né? Assim como aquelas pessoas que, por exemplo, tem um gasto energético muito grande pra fazer um crossfit, uma musculação pesada e não está habituada, eu também não recomendo. Geralmente, o que eu pergunto, falo pra ele? Olha, vamos começar com treinos mais leves pra depois você se habituando e você estendendo e conseguindo fazer. A palavra é habituar. Exatamente. Essa é a palavra, habituar e adaptar, né? E, assim, a gente usa algumas estratégias pra ajudar, por exemplo, você acabou de falar, o Woodproof é uma estratégia interessante pra você usar no jejum, pra ele, apesar de quebrar o jejum calórico, mas ele mantém o jejum metabólico, ou seja, ele mantém os benefícios do jejum te fornecendo mais energia, então, te propicia mais energia. O TCM ou o Tricer de cadeia média vai te fornecer aquela energia instantânea sem mexer na insulina. Então, pras pessoas que querem, já estão habituadas, querem fazer uma atividade física um pouquinho mais pesada, eu sempre recomendo o Bulletproof, tá bom? E sempre funciona, tá bom? Sempre funciona, as pessoas não requerem. É incrível. É incrível. Não falo de fraqueza, não falo de fraqueza, tudo, pessoal, depende também da adaptação, da habituação dele e do tipo de atividade física. A analogia que eu faço sempre é assim, ah, o leão, quando ele vai caçar, ele tá de barriga cheia ou tá de barriga vazia? As pacientes falam, lógico, tá de barriga vazia. Não é por isso que ele corre atrás da presa dele que ele morre de cômico. Não tem jeito, tá fazendo atividade física, né? Exatamente. a palavra é habituar está adaptado ou não, tá? Lógico, pessoas que estão mais habituadas conseguem fazer atividade física mais pesadas, de força, de resistência. Aquelas que não estão precisam de uma adaptação. Começa treinando mais devagar, há pouco tempo e se habituando e depois, e depende muito também, não sei, do que ele comeu na noite anterior. Exato. Isso faz toda a diferença. Toda, toda. Isso faz toda a diferença. Ah, comi um caldinho, uma sopa, não vai conseguir, você tem que comer gordura boa à noite. salmão, omelete, abacate, pra você acordar com sua reserva ali, pra você conseguir treinar, e você só dá uma adicionada ali com óleo de coco que vai melhorar muito, né? O bulletproof. Então depende muito do que você comeu na noite anterior. Se você comeu nada, nada, e vai treinar e você não tinha habituado, você vai passar mal. Não tem jeito, vai passar mal, né? Exatamente. Então depende muito da adaptação e do que você comeu na noite anterior. Exatamente. Eu fico muito em cima. Exatamente. Eu tenho uma experiência muito bacana, a gente tem, a gente, no começo, quando eu comecei a atender, eu tinha muito foco com alta performance, mas hoje não tanto. Mas eu tenho sempre aqueles pacientes que sempre continuam acompanhando e tudo mais. Eu tenho muita atleta com a Ironman, rapaz, você fala pro cara do bulletproof, ele idolata o bulletproof, porque é fascinante a melhora da performance. Pra quem vai perguntar sobre bulletproof aí, é café, se você tiver um outro, você conta pra gente. Café, óleo de coco, canela, cacau e pode acrescentar manteiga guia ou pimenta caína. Nossa senhora, o negócio realmente, você não precisa gastar fortuna com pré-treinos caríssimos, né? Exatamente. E dá uma energia que é surreal. Sabe, tem pacientes meus, sabe o que eles fazem, eles pegam esse bulletproof, em vez de fazer aqueles gelzinhos que eles tomam de... Eles fazem o sachê. Eles fazem já, eles pedem pra manipular na farmácia, tudo pronto, café e tudo. Os caras pegam e viram e vão tomando. E Ironman, provas de horas de prova, o cara, e alta intensidade. Então assim, é algo simplesmente fascinante que sustenta um jejum, deixa seu corpo leve, não tá sobrecarregado de comida, ao mesmo tempo que a energia tá lá em cima. Tem a Aninha aí, que é projeto por uma vida saudável, que ela sempre tá compartilhando a experiência dela, faz horas, sempre compartilha a experiência dela, horas, 18 horas de jejum, faz atividade física intensa e tem uma saúde impecável acima dos 40 anos, né Aninha? E assim, é realmente o negócio que funciona. Então, eu queria, antes que acabar o tempo da live, porque o Instagram desliga as lives, né? Você sabe como é que é? Desliga do nada as lives. Então assim, eu queria aproveitar pra... Muita gente fez muitas perguntas, todas foram respondidas, assiste a live desde o começo, eu vou disponibilizá-las pra vocês. Hoje a gente falou sobre a ferramenta mais incrível que existe na medicina. Eu e o Wesley como médicos, que a gente sempre tá estudando, o Wesley sempre tá atualizado, é a ferramenta de longe, é uma das ferramentas mais poderosas pra saúde do corpo humano, não só como a parte de médico falando psicologicamente, como nutricionalmente falando, né? E queria aproveitar pra agradecer o Wesley, que é um cara que eu admiro muito o trabalho dele, eu conheço o Wesley antes de agora, né? Até da época, alguns anos atrás mesmo, e eu tô muito feliz pelo seu crescimento, a gente sempre torce por você, e queria agradecer de fundo do coração por aceitar o nosso convite, você pode ter certeza que mais de 700 pessoas hoje estiveram ao vivo, muita mais gente e acessaram a live, se beneficiaram do seu conhecimento, pode ter certeza que se o ser humano fica incapacitado de retribuir uma boa ação como essa, então só pro criador pra retribuir essa sua boa ação, obrigado por estar com a gente aqui presente, tenho certeza que todo mundo se beneficiou, eu me beneficiei, e foi uma troca simplesmente incrível, queria te agradecer por ajudar tantas pessoas, pro pessoal que não te seguia, que já tá te seguindo agora, eu tenho certeza que vão se beneficiar, continue com esse trabalho incrível, com geração de conteúdo, ser nossa pessoa incrível, humilde, apesar de todo todo o valor que você tem, obrigado de verdade, e com certeza essa vai ser a primeira de muitas, a gente tem muito que compartilhar, então muito obrigado de verdade por aceitar o nosso convite e investir o seu tempo com a gente, obrigado mesmo Wesley, tô muito feliz. Meu amigo, olha, gratidão, tá, pelas palavras de Luzio, tô muito feliz aqui por estar compartilhando o meu conhecimento, pra mim sempre é muito enriquecedor estar escutando você também, cara, sempre te acompanho, você faz um trabalho magnífico, e pra gente aqui, cara, a gente tem que sempre estar com esse propósito sempre mais alinhado pra não só a gente, mas outros colegas médicos, e assim, você já tá iniciando isso, né, vai fazer uma onda de lives com pessoas médicas da nossa linha, né, vai vir a doutora Denise, posso divulgar isso, né? Sim, pode, pode, já, já, não sei se é uma surpresa, eu tô estragando, cara. Não, não, já divulguei, já. Já divulgou, né? Já. Então vai vir outros colegas médicos que estão contribuindo, então a gente tem que se unir mais, né, cara, como médico, porque as pessoas estão aqui, escutando, elas querem ser transformadas, mudando de vida, e o Instagram é pra isso mesmo, cara, pra aproximar, pra conectar mais as pessoas, e não só conectar entre a gente, mas conectar as pessoas do nosso público aqui, e essa oportunidade pra mim foi magnífica, foi incrível, cara, compartilhar, e gratidão, cara, pelo convite, e espero que eu possa ser chamado outras vezes, depois você vai ser o meu convidado, tá bom? Opa, vamos embora. Eu vou te convidar pro meu público, tá bom? E qualquer coisa, meu amigo, pode contar comigo pra sempre aí, que a gente tá junto sempre. Vai desligar aí, mas é um prazer ter tido essa uma hora aí de grande conteúdo com você, viu? Obrigado, obrigado Wesley, forte abraço, obrigado pra todos que tiveram presentes, foi um recorde de acesso como sempre, vocês são demais, obrigado, e até amanhã, tem mais uma live do Dr. Rodrigo Chiroda, que vamos falar sobre alta performance, obrigado Dr. Wesley, queridos, obrigado, boa noite, e até a próxima, tchau. Até a próxima, tchau, tchau, cara.